Gente, nós estamos aqui na Empório Masculino, aonde teremos aí a partir do dia 30 até o dia 5 grandes ofertas, porque aqui também faz parte da Cisa, uma das filiadas da loja Cisa. Com toda certeza teremos então aí ótimas ofertas. Estamos aqui com a Márcia. Márcia, conta pra gente aí a partir do dia 30, né? Isso aí. Bom dia, bom dia. Então, a partir do dia 30, do dia 30 ao dia 5, nós vamos estar aqui participando da Feirão da Cisa. Então, assim, a Empório vai estar assim, recheada de novidades, aquela promoção sensacional que todo mundo gosta. E nós contamos com vocês aqui, com a gente. Vai ser diferente, né? Porque antes era no pavilhão, agora vai ser na própria loja. Isso aí. Então, esse ano, a Feira do Comércio vai ser na própria loja. Então, nós vamos estar aí novamente do dia 30 ao dia 5, só que cada empresário no seu estabelecimento, atendendo a população de Sapezal com todo o carinho, com toda a dedicação que a população precisa. São muitas ofertas. A Empório tem muitas coisas boas, né? Tem, hein, Pavão? Olha, gente, nós estamos preparando aquela oferta que você vai falar assim, para, para tudo. E todas as peças de qualidade, as nossas marcas, vão estar assim... É assim, esperar o dia 30 e corre para a Empório. E aproveitando a oportunidade também para informar que o Supera, né? Escola de Ginástica para o Cérebro, também vai estar fazendo parte do feirão. Nós vamos estar aqui também, junto com a Empório. Então, do dia 30 ao dia 5, nós vamos ter condições especiais para você fazer a sua matrícula, né? E estimular aí a saúde do seu cérebro e o seu desenvolvimento cognitivo. Venha participar com a gente e aproveitar essas ofertas.